Os vestidos são sinônimo de feminilidade e sofisticação e são cheios de charme. Hoje vamos dar algumas dicas dessa peça que é super versátil e atemporal no guarda-roupa feminino. Essa peça super versátil do guarda-roupa é capaz de realçar a beleza de qualquer mulher e deixá-la super bem mexida para qualquer ocasião. Os vestidos muitas vezes brilham em sua simplicidade. A modelagem limpa, as cores suaves e os detalhes sutis podem criar um impacto impressionante. Esses vestidos são ideais para quem busca um visual elegante e discreto. Você também gosta de vestidos? Gosta dessa praticidade e versatilidade que eles proporcionam? Quer ver outras dicas como essas aqui no canal? Deixa pra gente nos comentários. Amei as dicas! Que vamos entender que você gostou e quer ver mais dicas como essas aqui no canal. Então vamos preparar uma outra seleção ainda mais incrível pra você! A primavera eterna dos vestidos florais sempre nos encanta. Os padrões de flores em vestidos trazem consigo uma sensação de frescor e romantismo. Eles são perfeitos para os dias mais quentes e para ocasiões ao ar livre. Invista nas cores e nas estampas para dar aquele toque mais alegre e de personalidade ao seu visual. Confira mais dicas de moda, lojas, fornecedores e muito mais no blog que está na descrição desse vídeo. Os vestidos são um clássico e nunca saem de moda. Eles transcendem as tendências e permanecem como pilares da elegância e do estilo. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas para que elas tenham também essas dicas incríveis de vestidos. E se você gostou desse vídeo, deixe também o seu like! E se você gostou dos vídeos na descrição do seu like! E aí E aí E aí E aí E aí E aí